Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vim aqui iniciar mais um vídeo Minha mãe gata vai passando aqui, oi mãe Oi Gente, hoje eu vou na cidade, né, resolver umas coisas Nas duas cidades que tem Ainda tirei a lagoa do mato, né, a gente vai nas duas E, gente, eu vou ver se eu consigo tirar minha geladeira Se Deus quiser, né, vamos ver lá Porque as geladeiras dos meus sonhos Eu sei que tá lá me esperando, sabe Tá lá me esperando, né, a minha geladeira dos meus sonhos Tá, tá, tá Então bora, gente, que me acompanhar Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha bastante, então torçam aí que dê certo Quando vocês verem esse vídeo que já deu certo Se Deus quiser, amém Né, gente, esse que ele tá aqui também Então é isso, bora comigo, minha gente Acompanha esse vlogzão Olha aqui, gente, a Janaína tá ali com a Maria, né Olha, com o vestido E o laço amarelo, porque a Maria tá sem laço Tá amarelo Ó, gente, trouxe a Maria aqui, né O sol tá bem quentinho Oi, mamãe Oi, amor Bora, me dá a mãozinha Me dá a mão, me dá a mão Bora, bora Segura a mão da mamãe Animação da menina, gente É isso aí, você gosta de sair de casa Essa menina aqui, viu Aí eu vim aqui, ó Aí a mãe tá ali resolvendo umas coisas Aí eu vim aqui Pra enterter ela Que ela tava só chorando, gente Quer subir Segura aí Olha, gente, que é a igreja, né Aqui é o parquezinho Pra as crianças brincar Olha, eu tô animada aqui só Faz subir aqui Não, aqui é a água Olha Quer entrar, tira, galera O vento aqui é perfeito Eu acho tão bom aqui Vamos, vamos Então, né, gente Vamos resolver umas coisas Aí a Maria tava só chorando Só chorando Aí eu disse Não, vou ligar um passeio com ela Por enquanto pra vocês resolver as coisas Aí eu vim aqui mais ela E tamo aqui, né No parque Não pode soltar a mão da mamãe Então é isso Olha A sorra tá esquentando Mas aqui faz pelo menos um vento bom, né Ventinho gostoso Aqui Tô aqui em cima No coisa da igreja Olha aí, galera A igreja aqui, né A Maria quer entrar Então, gente Agora eu vou voltando, né Porque o parque é fechado aqui Não tem como abrir Tem um monte de brinquedos Então a Maria vai brincar Mas tá fechado Não tem como, né, filha Ela tirou o laço, gente Ela só pegou no chão Já estamos aqui Olha isso que ele tá ali A cara é muito ruim Aqui, ó Olha, gente O que é isso aí? É esmalte Amarelo Ô, bicho, é bicho Agora a gente vai olhar na avó, galera Oi, Ana Maria Como é que tá a senhorita? Perfeito Estamos aqui na avó, né, gente Já chegamos aqui O Yuri tá aqui com o seu brinquedo Abre logo, Yuri, o brinquedo Oi, Su Senta no chão, Yuri Pra abrir isso Vai ficar tudo aí na casa Deixa ela vir a limpar depois Vem, Maria Isso Só ela me limpa Maria Sujar Vai sujar, é massa Ó, tem uma forma, né, Yuri? Deixa eu comprar pra um Yuri Esse aí E a bonequinha Pai Foi, a Jânia comprou A boneca Ela gostou, Junaína Foi A Jânia comprou a boneca E o Yuri A Jânia comprou esse aqui Esse brinquedo Que eu não sei o que é É uma massinha, Carol É que é a forma, ó Põe aqui dentro, Yuri, ó Ah, entendi A massinha A outra quer brincar também Ele abre e aperta assim, Carol Assim Ah, entendi, entendi Ah, tem que correr isso aqui, né? É, a massinha Eu sei E agora a gente vai descer Pra outra cidade Que é a Lagoa do Mato Tá, gente? Olha aqui Olha Tem um altão, né? Agora a gente vai na Lagoa Então, né, gente? Aí nós fomos na cidade Olha as geladeiras Tinha outras opções também Mas eu fui aí mostrar pra vocês, né? Essa daí que é perfeita Ela é gelo seco, tá? E eu fui mostrar pra vocês aí Como é que ela é por dentro Porque ela tem muito espaço Entendeu? Um gelador bem grande mesmo, gente Eu tava bem feliz Que eu tava aí, ó Escolhendo minha geladeira Deus é muito bom, minha gente Então eu tava aí, né? Olhando as belas e lindas geladeiras Aí também tem muito espaço, né? Pra colocar fruta Colocar água Colocar tudo que eu quiser Tem muito, muito espaço mesmo E aí depois eu fui mostrar outra Pra vocês também, né? Que eu tava em dúvida Qual que eu escolheria E é isso Eu vou mostrar outra pra vocês também, tá bom? Então vão aí olhando aí, gente Vou colocar só a musguinha aí Pra vocês irem olhando direitinho As coisas certinhas, ok? Tchau, tchau 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 Gente, vou dizer uma coisa pra vocês O Yuri Vem aqui, mãe Nós fomos na Itatira O Yuri O bichinho caiu, não foi, mãe? O bichinho caiu Eu gravei um pouquinho aqui, gente Mas tá bem enchadão aqui, mulher Ficou da calçada Bichinho Bichinho Ficou morrendo de pena Porque ele vinha tão animado, sabe? Ele não viu a calçada e caiu Aí tá com o rostinho aqui enchado Machucou isso daqui Então, né, gente? A mãe tá aqui A mãe tá injuriada Enjoada Tá meio muito Nós vai já naquela banquinha ali Olha as coisas, viu, gente? Que ela passou a festa Mas como Ainda tem banca, né, mãe? O bicho é feio Assusto Minha gente Eu tô bem feliz Bem mesmo, né? Deus é perfeito Eu vim no pensamento Só de tirar uma geladeira E Deus é tão bom, né, mãe? Deus é tão bom Que me proporcionou Comprar a geladeira E o meu tanquinho Do meus sonhos E a geladeira Do meus sonhos Eu consegui A Caroline até que conseguiu, gente Graças a Deus Graças ao meu bom tempo Gente, eu tô bem animada Bem feliz mesmo, né? Como eu falei pra vocês Tava precisando do tanquinho Tava precisando da geladeira, né? Eu ia tirar uma mesa Mas eu pensei muito bem também Por conta que Tava precisando do tanquinho A Maria Alícia, né? Tá se atrapando muito O sofá da Caroline Só vai virar agora pra parede Por causa que a Maria Alícia Sobe no sofá direto Aí se fosse comprar a mesa Também era do mesmo Pessoal, Juliana Eu vim com o pensamento Só de comprar a geladeira Mas Deus é tão bom É, que eu fui comprar logo Foi tudo, né? Foi o que eu tava precisando E é isso, gente Tô bem feliz, bem animada Que Deus possa proporcionar Muitas coisas boas Nas nossas vidas Mais e mais, né? Amém Como é que se fala? Gratidão Gratidão Gente, lá no meu Instagram A gente ensina como é que Né? Isso aí Dinheirinho extra É um dinheirinho extra Que Deus vem abençoando muito Então é isso Agora eu vou olhar as bancas E quando chegar as coisas Vem em casa Que no prazo é 5 a 10 dias Aí eu mostro pra vocês, tá? A gente tá bem feliz mesmo A gente tem noção Na minha felicidade Deus é bom Gente, viemos aqui, né? Comprar umas maquiagens Também comprei umas pra Giskele Porque ela é louca da maquiagem Minha gente Então eu comprei pra ela E quando chegar em casa Eu mostro tudo pra vocês Tanto as minhas com mais dela, né? A Janani comprou também pra ela E tudo Mas eu comprei pra Giske Porque ela precisava, gente Ela usa muita maquiagem Ela gosta bastante de se maquiar Ela é muito vaidosa, né? Então eu comprei Pra ela E vamos comer um sorvete Vamos comer sorvete, gente Até com Quintura e medonha aqui Não dá certo, não Gente, meus lábios estão secos Seco, 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 sabe? Enfim, gente É isso Agora eu vou tomar um sorvete aqui E daqui a pouco eu trago a Giskele Pra ela falar com vocês também E chegar em casa E mostrar as maquiagens Tá aqui o povo comendo sorvete Tá aqui o meu, gente Giskele A Janani ainda tá ali também O Yuri, né Yuri? Nós estamos aqui, né, mãe? Olha Já viemos ali das bancas Deu tudo certo Agora vamos comer um sorvete aqui Tá muito quente Gente, eu vim aqui, né? Mas a mãe Que ela veio escolher um vestido Porque Esse aqui tá muito apertado, né? Que ela não gostou Não, mãe? Tá muito apertado Ela tá olhando aqui as roupas Ela tava olhando vestida Agora já mudou Vamos pra isso, hein, mãe? Enfim Então, gente Vou levando essas coisinhas aqui Vem um copo, um short E ainda vou procurar Outras coisas pra mim também, né? A mãe tá só procurando Mesmo aqui umas Era pra ser um vestido Mas ela tá comendo Aqui, ó Pega pra dentro, gente Tem várias coisas também Eu vou levando Copo de plástico Também vou levar Copo de vidro também Preciso, né? Olha Tem várias coisas, gente Aqui Isso aqui também eu vou levar Mas não é hoje, não Quando eu comprar a minha cortina Do meu quarto Porque eu também tô pensando Em mudar a minha janela Do meu quarto, né? Não sei quando Aí eu vou comprar um bichinho desse Pra colocar a cortina Tem muita coisinha, né, galera? Essa panela amarela aqui Tem prato Tigela Se não é prato Não é tigela Minha gente Chegamos agora, né? Da cidade A Maria Alice A Jessica Ela tá aqui, ó Tá bem animada, né, gente? Olha Comprei essa maquiagem pra ela Vai mostrar pra vocês E vai explicar, né? Porque eu não sei nada de maquiagem, minha gente E a Jessica Ela gosta muito Muito de maquiagem A gente tem noção Então hoje, né? Resolvi comprar essa maquiagem Pra ela Ela escolhe lá Porque quando eu vou Só eu tenho vontade de comprar Só que eu não sei o que ela usa O que nada Sabe? Não sei nada de maquiagem, não Mas bora que eu vou mostrar pra vocês O que ela comprou Então, gente Minhas coisas são essas, né? Eu comprei esse aqui Não sei pra que serve Não sei Mas a Jessica sabe E aí, Jessica? Gente, esse aqui é um sabonete O dela é diferente do meu O dela é anti-oliosidade Não foca lá Mas tudo bem E o meu é... Vou mostrar os meus Depois ela mostra o delas É Aí é pra lavar o rosto, né, Jessica? Aí eu comprei a esponja Essa esponjinha, gente Ela fica enorme É, fica bem bonitinha Eu vi a minha lá Comprei duas pra mim, ó Não sei porquê, né? Mas comprei Comprei essa base Que a menina Essa é da minha cor, né? É da cor dela, gente Ficou muito bom É, esse aqui é um batom Da mãe, esse aqui, tá, galera? Não é meu, não Isso aqui é o serum, né, Jessica? É, gente Abre aí, pra ver Tinha várias variedades de serum Aí eu comprei essa aqui Que a menina diz que pode passar Antes da maquiagem E pra dormir também Isso, que ela diz que é bom Eu comprei o mesmo do dela, gente Porque... É fechosa Olha, gente Um batom também Que eu comprei pra mim Não sei E isso aqui veio de brinde Um pigmento Não gosto Não foca, menina Calma aí, deixa eu focar Calma aí, pra te mostrar os teus Menina, não tá focando Foca aqui Tá aqui, gente, ó Pigmento Que ela me deu de brinde Aí eu comprei Pigmento pra todo mundo, gente Isso aqui é pra quê? Passar na boca? É, pro olho É, na boca Comprei esse pente pra Maria E esse pano pra Maria A Alicia também, gente Bem fofinho Bem grandão Amei Esse paninho, acredita? E agora, Jessica Vai mostrar as delas Maquiagem Você fala, mãe Eu vou mostrar tudo Que eu comprei, gente Que eu não tenho um canal Então, gente, a gente vai mostrar as delas, né? Eu não tenho um canal Então eu vou mostrar no canal Eu quero Isso mesmo Ó, gente Comprei Comprei esse aqui, ó Esse molde amarelo Eu amo amarelo, gente E minhas coisinhas As maquiagem Eu vou mostrar aqui Ela comprou muita coisa, gente Eu não sei nem o que é Essa bola Vai perguntar Não sei Vai, se ela explica o pessoal Vamos começar por isso aqui, gente Gente Ó, eu comprei essa paleta, gente Porque eu tinha visto uma menina Na internet usando E lá tinha, gente Eu queria uma paleta Assim, bem colorida Olha que tanta coisa, gente Olha aqui E ela é bem pigmentada, gente Aham, tem várias cores, né? Tem amarelo Só os amarelo Vai acabar logo Outras Cores, né? Não, tinha outras paletas Tinha outras paletas Mas era mais pequenininha E não era colorida Comprei esse kit de cílio, gente Que saiu por 10 Não 20 20 reais Gente, eu achei muito bom Porque cada um veio menos de 5 reais Comprei esse lápis Que é metade preto e metade branco Que eu achei chique E esse blush Que a mulher me ajudou a escolher, gente É que as vezes que eu ia estar em dúvida Era, eu estava em dúvida Comprei essas mini esponjinhas A mãe está focando Agora focou Bem pitutinha Milda demais Comprei uma esponjinha também Que eu sou inveja Coitada Olha o que veio de brinde Também veio, né? O teu Veio O meu O meu é Diferente Deixa eu focar aqui, Nina O meu é Espuma facial O dela é diferente do meu, gente O dela é de Não sei de que E o meu é esse aqui O meu é de Anti-oleosidade A mulher me engabelou E aí fez eu cobrar um prime É, me engabelou Tua querida, né? Ai, mulher Para Eu estava sem prime, gente Mulher, você soube A gente comprou esse negócio Isso que é muito bom, né? Quando vai precisar maquiagem É, eu comprei Esse aqui também, ó Um rímel Um rímel, gente Porque eu estava sem E esse aqui, tu Já gravou? Não, também não Comprei esse aqui É o mesmo da Karu É Porque nós estávamos escolhendo A gente Um ser um Comprei, gente Esse aqui eu gostei tanto, ó Eu gosto muito de gloss Olha esse Olha que gloss lindo Ele é tipo Ele é glitter Tem muito glitter Tinha outros lá, gente Tinha verde Eu quero saber o que é Essa bola vermelha Eu não sei Isso aqui, gente Eu achei muito chique As bloguetas Estavam todas usando É uma caneta Não, não é caneta É de colar cílios Só que ela vem caneta Não chique, né? Ela é tipo um delineado caneta E cor de cílios Vocês sabem, gente Eu não sei de nada Isso aqui é um lip balm Olha Por que é que serve isso? É pra boca É um hidratante Tá toda coisada Gente, tinha uns lá Bem bonitinhos, gente Tinha uma de lápis Aí eu escolhi esse Vamos ver, galera Ai, passa na boca É bom isso aqui? É, é tipo um hidratante Olha aqui, gente Que bem fofinho Cadê o negócio? Olha aqui, ó Tem cheirinho de Passa na boca isso Que tem que testar Pra boca ressecada, né? Eu preciso Minha boca tá ressecada demais Fica vermelha Gente, e tinha outros lá Mais bonitinhos também E foram isso, né, gente? Eu não sabia Ó, gente Ela comprou, né? Ela tem muita vontade, gente Tem muita maquiagem, né? Posso ir Com maquiagem Então hoje eu comprei Boca pra ela Eu queria agradecer Que me deixei Ah, de nada Me patrocinar, galera Gente, ela saiu Gente, eu disse assim Bora, bora Ela saiu correndo Procurando um monte de cor, galera Foi? Gente, a Caroline disse assim, ó Já vou, meu Ai, eu quero isso aqui Eu quero isso aqui E a mulher Tá ali, a mulher tá Põe, bote aqui Bote aqui A mulher é doida pra vender logo A mulher é doida pra vender, gente Pois é, gente Aí comprei isso aqui pra mim, né? Pra Maria Pensa, nós não vamos lá de novo Ela vai ficar até dia 30 Vamos não Ela comprou tudo que ela queria Não, acho que não Que ela queria mais Porém, não tinha como Muito obrigada Ela deu certo E, gente, lá no meu Instagram Eu ensino tudo pra vocês De como a gente pode ganhar Um dinheirinho extra, tá? E é isso, minha gente Tá aqui tudo Que é o piniquinho da Maria, né? Que eu comprei também E agora eu vou mostrar As outras coisas que eu comprei também Que é Não só maquiagem, tá? Ó, gente Comprei Bom ar, né? Que o meu já tinha acabado Comprei esse de frutas e flores vibrantes Também comprei Esse aqui de cheirinho de talco, né? Que eu comprei primeiro, uma vez E também comprei esse desinfetante aqui Cheiroso Que eu amei Gente, bem cheirosinho mesmo, né? Gostei bastante dele Aí comprei essas coisas E as outras Vou mostrar lá em cima da cama Porque senão Não dá certo aqui não, tá? Só essas coisinhas Deu bem carinho, né? Pra eu comprar outras coisas Sem ser só isso, né? Deu 154 minhas coisas Não foi só isso aqui não, tá? Foi leite Mucilão, essas coisas Gente, tá aqui, ó Comprei três calcinhas Pra Maria Alícia Ela já tem tipo essas aqui, né? Só que lá só tinha essas cores Aí eu comprei de novo Comprei essas duas blusas pra mim Essa daqui Que tem toda mudança Vem de dentro, né? E essa outra também A mesma coisa Só mudar a cor Comprei esses três shorts Comprei esse Esse lilás E esse preto, né? Gostei e comprei, né, gente? Comprei esse negócio aqui Pra colocar os mingau da Maria, né? De madrugada Comprei seis copos de plástico, né? Comprei, né, gente? Então é isso, né, minha gente? Mostrei pra vocês As coisas que eu comprei na cidade E foi isso Olha aqui, gente Como o sol está quente Pessoal Tá fritando um, viu? Então, gente Tô muito feliz É muito mesmo Que Deus continue muito me abençoando Abençoando minha família É... Consegui sim Tirar minha geladeira Ô benção, né, galera? Espero muito também Que vocês Fiquem felizes por mim, né? Comprei tanto a geladeira Como o tanquinho Que eu estava precisando Aquele meu tá muito velho E também tá Quebrado, né? Ele tá quebrado E qualquer coisa Ele pode se romper Por conta que ele é pregado Só com... Não sei, né, gente? Não sei o nome Mas ele é só colado, né? Então, em qualquer momento Ele pode abrir Então, já sabe Eu resolvi comprar o tanquinho E a geladeira Eu ia comprar a mesa Mas eu pensei muito bem E resolvi não comprar a mesa agora Então, né? Vou comprando tudo aos pouquinhos E eu sei que tudo vai dar certo Quando eu olhar Minha casa vai dar toda mobiliada Com coisas novas Se Deus permitir Então é isso Muito obrigada por tudo Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha bastante Vou deixar aqui também O canal da Jana Alves E da Juna L Alves Pra vocês irem lá Dar uma conferida Né? Então vou deixar aqui Na descrição do vídeo Beijão Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau